Neste domingo estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo estaremos juntos novamente apresentando 4h55 Telecursos 5h55 Globo Rural 6h15 Bom Dia Brasil 7h05 Bom Dia Pernambuco 7h50 Mais Você 9h17 Globo Notícia 9h20 TV Globinho 10h55 Oi Simpsons 11h15 NETV Primeira Edição 11h45 Globo Esporte 12h15 Jornal Hoje 12h45 Vídeo Show 12h30 Vale a Pena Ver de Novo Mulheres Apaixonadas 13h10 Sessão da Tarde A Filha do Presidente 4h52 Globo Notícia 4h55 Malhação 5h25 Negócio da China 6h10 NETV Segunda Edição 6h10 NETV Segunda Edição 6h30 Três Irmães 7h30 Jornal Nacional 8h05 Caminho das Índias 9h15 Big Brother Brasil 9h45 Tela Quente 9h45 Tela Quente 9h45 Jornal da Globo 9h45 Jornal da Globo 9h16 Programete Fórmula 1 9h17 Prison Break 1h10 Sessão Brasil Brasília 18%